Olá a todos, minhas queridas, minhas queridas do signo de Gêmeos, eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de novembro. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem, enquadrar ao vosso momento, à vossa energia, tudo o resto soltem ao universo. Eu vou utilizar três decks de tarô e orácula, para trazer a vossa mensagem, este deck trará a mensagem, a energia principal para o vosso mês, a energia principal para cada área da vossa vida, a nível amor, finanças, trabalho, espiritualidade e a vossa própria energia e o tarô para clarificação ou para trazer mais informação sobre a energia principal. Às pessoas que têm interesse, uma vez estamos a finalizar o ano, às pessoas que têm interesse em fazer mapa astral ou mapa cabalístico ou mesmo consulta privada, abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontrarão os meus contactos e através de entrarem em contato direito comigo, obtiverão toda a informação que desejarem acerca do tipo de serviços que querem obter. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer dizer. Não se esqueçam de deixar o vosso joinha, o vosso like, que é super importante para o canal, o vosso comentário. Se sentirem que esta mensagem deve ser partilhada, escutada por alguém que vocês sintam, que esta pessoa necessita também escutar, façam-no de coração por gratidão, porque a gratidão gera gratidão nas nossas vidas. Como vocês sabem, eu vou começar por invocar os nossos queridos dias de luz, como sempre o faço e então começamos depois as nossas mensagens. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo à Mãe, em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os arcanjos, serafins, caravins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição e eu seja apenas grande, mas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Mostrem-me, por favor, mensagem para gêmeos, mostrem-me, por favor, mensagem para si, 20 gêmeos, referente ao mês de novembro. Gratidão. A vossa energia, como vocês iniciam o vosso mês, o porquê da vossa energia, finanças, amor ou família, aqui tem mais a ver com o vosso lado emocional, trabalha os estudos para quem está no ativo, para quem não está no ativo, avança esta área se não quiser escutar, e o conselho da espiritualidade. Vamos tirar a vossa energia do mês. Mostrem-me, por favor, a energia do mês, para gêmeos. Gratidão. Esta é a energia do vosso mês. Eu só vou ler no final da vossa leitura. E vou baralhar o tarot. Este tarot, gente, eu uso invertidos, porque este tarot é de invertidos. Então, não faz sentido nenhum o tarot ser de invertido e eu não usar invertidos. Então, neste tarot, exclusivamente, vocês vão ver também cartas invertidas. Gêmeos, por favor. Mostrem-me, por favor, gêmeos. Gratidão. E vamos deixar aqui. A energia com que vocês iniciam o vosso mês de novembro. Vocês têm a carta da torre. Cuidado com o isolamento excessivo. Ok? Porque a torre fala-me de uma certa, no sentido de, ou de solitude, ou de solidão. Há aqui quase como se fosse um certo afastamento. Atenção que a solitude é diferente da solidão. A solitude é quando eu me coloco em solidão para entender, ou para compreender, ou para encontrar soluções, ou porque eu necessito daquele tempo para mim. Solidão. É diferente de solidão. Nós podemos estar no meio de uma multidão e sentir-nos realmente sós. Ok? O porquê? Como não estamos a ter uma mensagem pessoal, esta carta da energia masculina é energia masculina, ok? Não é a figura masculina. Se eu tivesse a ter uma consulta privada, era diferente. Eu dizia, é um homem. É um homem que está aqui. Ou é o consulente, se for o caso, se fosse um homem, é um homem que está aqui. Agora, num geral, nós não podemos dizê-lo assim, de uma forma tão concreta, é um homem. Por isso, é uma energia masculina. Mas atenção que a energia masculina, tanto o homem como a mulher, tem estas duas energias. É a força maior, a energia maior na pessoa. Eu, pelo menos, eu sou mulher, mas eu tenho consciência que eu tenho uma força masculina muito alta. E o meu feminino muito baixo. Aqui, realmente... Aqui pode-me dar duas questões. Ou vocês se sentem a necessidade de estar sós, ou sentem-se sós, devido a uma pessoa com uma força grande em vocês, ou vocês tentam realmente estar em solitude para encontrar a vossa força. Porque a determinação... Porque o homem, a força do homem, é a força, é a determinação, é a mente, é a consciência. O lado feminino é mais o lado emocional, o gerar, o cuidar e por aí fora. A nível das vossas finanças, oportunidade. Vocês têm a carta da fechadura, o que me mostra oportunidade, mas que vocês têm que abrir esta oportunidade. Ou aceitar esta oportunidade, ou gerar a oportunidade. Talvez esta solitude seja para buscar esta energia masculina mais de pensamento, de comunicação, planificação e ação. Pode ter a ver com as finanças, sim. Para uns de vocês pode ter a ver com as vossas finanças. Ok? A nível de amor ou família, o lado emocional. Vocês têm a carta feminina. É como se no lado emocional... Gente, ainda agora falei nisso. Há aqui com certeza dois tipos de grupos muito distintos. Uns que tentam realmente ganhar uma força masculina a nível de atitude, ação, liderança na sua vida a fim de buscar soluções, ou buscar oportunidades, ou clarear a mente em relação a oportunidades financeiras. Ou realmente estamos aqui também a falar de um outro grupo que há aqui com um certo afastamento ou um certo sentido de solidão, de isolamento de alguém, de alguém significativo na sua vida. Nós já vamos ver com o tarot. Trabalho ou estudos. Vocês têm crescimento, segurança, estabilidade. Vocês têm a árvore, o que é ótimo. Que fala progresso, estabilidade, crescimento. Lembra-se que ainda agora falei que há aqui uma oportunidade. Que vocês têm que abrir ou gerar ou criar. Conselho da espiritualidade. Cuidado com os maus entendidos. A carta dos pássaros. Aqui é os moixos. Cuidado com os maus entendidos. Cuidado com os disse e não disse. Cuidado com as fofocas. Estar muito atento. Porque para mim, aqui é esta carta que representa os pássaros. Ela tem moixos. O moixo, ela tem duas vertentes. Ela voa no escuro, certo? Tem uma capacidade de se orientar dentro do escuro. Diferente a um pássaro de urno. E ele representa-me, para mim, a sabedoria. O moixo, para mim, representa-me a sabedoria. O ver além daquilo que os nossos olhos, às vezes, conseguem mostrar. Porque, às vezes, as fofocas são tantas que a gente esquece de parar para pensar se aquilo é realmente verdade. E a gente, a minha mãe tem uma frase muito engraçada, mas que tem todo o sentido. Não engravidar pelos ouvidos. Porque há pessoas que trazem tanta comunicação, tanto lixo de comunicação, e nós, às vezes, engravidamos pelos ouvidos. Não engravidar pelos ouvidos, ok? Vamos ver o que é que vos diz com o tarot. Eu acho que, em brasileiro, se diz emprenhar pelos ouvidos, mas eu não tenho a certeza. Mostrem, por favor, a torre e o homem. Mostrem, por favor, esta energia principal da torre e o homem. É como se se me mostrasse vocês estarem a trabalhar mais do intuito masculino. Agarra a liderança. E, às vezes, isto implica um afastamento do lado emocional. E há sete espadas. E eu digo que há um afastamento, olha. Há sete espadas. Cheio de espadas. Na torre. É como se houvesse realmente uma necessidade de afastamento. De movimentar-se, ou de transitar, ou de libertar, libertar, ou fazer este tipo de solitude, ou de solidão, em busca de algo melhor, ou de uma clareza. A tal força masculina que está aqui. Ou, como eu digo, vocês tentam se afastar, ou haver aqui algum tipo de distância entre vocês e alguém. Mostrem-me o que é a energia do homem. A energia do homem, por favor. Cabaleiro de copas. Gente, aqui, eu digo que 80% é alguém realmente... 80% de vocês estão realmente em busca de seguir o vosso coração. Ou de seguir a vossa intuição. Ou a proposta que, de alguma forma... Ou a proposta ou oportunidade que, de alguma forma, vos traz um sentido de contentamento ao vosso coração. Ok? Ao vosso coração. Como eu digo, uma grande parte de vocês. Ou a outra pequena parte. Aqui é realmente um... Um tentar deixar de lado algum tipo de... Oferta de sentimento, ou proposta de sentimento, de comunicação, que sente que não é de todo firme, madura e estável. Mostra-me o que é as finanças, por favor, a fechadura. Finanças, por favor. Mostra-me as finanças, por favor. Finanças. O que é esta fechadura, por favor? Para gêmeos. Uh! A lua. Eu vou tirar mais uma, gente. Porque eu ainda agora falei que é como se vocês ainda tenham que abrir. Porque esta porta ainda não está aberta. A fechadura está lá, mas ainda não está aberta. Mostra-me o que é a lua. Porque a lua pode falar a nível da vossa intuição. A nível da vossa manifestação. A nível dos vossos sonhos. O inconsciente. E é engraçado que estas torrinhas aqui atrás faz-me lembrar uma porta, gente. Estão a ver aqui? É como se tivesse aqui uma porta. Vamos ver o que é esta lua. Mostra-me o que é a lua. O que é que guarda a lua? Então, mostra-me o que é a lua, por favor, nesta fechadura. Mostra-me a lua, por favor, para gêmeos. Ah, que lindo! E eu disse que havia ali uma porta no sol. Gente, a nível das vossas finanças, há algo realmente que vocês podem nem estar a contar. Porque a lua é aquilo que a gente não vê. É a bênção oculta, mas que realmente traz sucesso, traz celebração, traz positividade, traz contentamento à vossa vida. Aníbal, há aqui uma entrada ou de dinheiro ou de oportunidade que vos leva a alguma estabilidade financeira, mas o que é certo é algo que vocês não estão a ver. Por isso é que eu disse, esta porta ainda não está aberta. Ou bem até vocês, ou vocês terão que abrir esta porta. mas que é super, super, super positiva. É. É. Amei. Amei. Amei, amei, amei. Vamos ao vosso lado emocional, a mulher. Mostra-me, por favor, amor ou família, para gêmeos. Mostra-me, por favor, amor ou família. São muitas. Amor ou família, por favor. A energia feminina. O que é esta energia feminina? Já saiu. Vocês têm o mágico invertido. O mágico invertido é realmente soltar, eu ainda agora falei, que há aqui, para uma pequena parte de vocês, se vocês estão a lidar com, ou estiveram a lidar, que eu acho que há aqui uma tentativa de afastamento, realmente, de ilusão, de se afastar da ilusão, melhor dizendo, de se afastar da ilusão, porque há aqui, o cavaleiro de copas é aquele tipo de proposta, mas que não é, é o flerte, é aquele, sabem quando a gente se apaixona, parece que é tudo muito intenso, muito fugaz, mas também com o tempo apaga-se rápido. É muito esta energia do cavaleiro de copas. E aqui é como se, a energia feminina, que é o lado emocional, que ainda agora falei, é como se, talvez, começasse a cuidar mais do seu lado emocional, a fim de não criar mais ilusão. E então a forma que tem para não criar mais ilusão é fazer o tal isolamento ou afastamento da pessoa ou da situação em questão. Deixem-me só ver o que é este mágico invertido. Porque o mágico invertido pode-me realmente mostrar uma certa manipulação, gente, ok? Manipulação. Que pode ouvir uma parte feminina que vai variar de cada um de vocês ou realmente alguém tenta proteger o seu coração, o seu lado emocional para não cair na mesma armadilha. E há, 10 de ouros. Invertido. Isto tem a ver realmente com estabilidade, família, laços, algo muito concreto. porque o 10 de ouros ele remete muito a famílias já formadas ou onde existe uma certa estabilidade financeira, familiar, é algo já com uma certa, um certo desenvolvimento na nossa vida. E o que é certo é que esta energia feminina ou o lado emocional como ainda agora falei é como se tentasse realmente não cometer a mesma ilusão em relação à sua estabilidade, à sua família, ao seu lar, ao seu... ao seu lado financeiro também ou evitar perda emocional. Por isso é que eu ainda agora falei que havia aqui uma pequena porcentagem que poderia ter a ver com o lado emocional. Mas a grande maioria, gente, tem a ver com o lado financeiro, ok? A nível de trabalho, vocês têm a árvore, mostrem-me por favor, trabalho ou estudos, trabalho ou estudos, por favor, a árvore, trabalho ou estudos, mostrem-me por favor, gêmeos, a árvore, trabalho ou estudos. vocês têm o cabaleiro de bastos invertido. Aqui podem vocês estarem mais... como é que quer dizer? Mais contenidos, mais contidos, assim é que se diz. Mais contidos. E eu peço desculpa às vezes pelo meu português, gente, porque eu não falo muito português diariamente. e então às vezes dou assim cada calinada que até eu tenho vergonha de mim mesma. Mas pronto. Mais contidos, não é contenidos, é contidos talvez nas vossas atitudes, mais no impulso, de forma realmente a trazer um... É quase como se trouxesse uma certa... acalmar as vossas atitudes, a vossa impulsividade. É como se houvesse aqui quase uma tentativa de autocontrolo para que estas raízes se firmem perfeitamente em questões de trabalho. As raízes é a estabilidade da árvore, gente. Porque a árvore só consegue crescer o máximo, chegar ao topo do seu crescimento se tiver umas boas raízes. O maior crescimento não é o que está fora, é o que está dentro da terra. Porque é o que suporta a altura e o crescimento para que ela não tombe, para que quando venham os ventos ela não tombe ou não se dobre. Entendem? E é como se vocês com este cavaleiro de bastos me mostrasse realmente uma certa contenção. Talvez na vossa impulsividade, a energia e o entusiasmo numa medida certa. Numa medida certa. o conselho da espiritualidade que é o tal de não engravidar pelos ouvidos, gente, estarem muito atentos, serem mais sábios do que aquilo que lhes é contado. Três de ouros, cuidado com falsas amizades, três de ouros invertido. Falsos amigos, falsos colegas, três de ouros está invertido. o que me mostra que pode-vos levar a fazer erros a não ter o cuidado necessário, a criar uma desarmonia, ok? Cuidado com as pessoas ao vosso redor, porque o três de ouros é o que está ao nosso redor, é o que está junto connosco de uma forma muito ativa. Cuidado, é o conselho da espiritualidade, por isso é que eu ainda agora vos disse, não emprenhem pelos ouvidos ou não engravidem pelos ouvidos. Atenção, sejam sábios e sábias. A mensagem do vosso mês de novembro, a carta do amor, lindo. Atenção que o amor não é só o amor que nós temos pelo outro ou que o outro nos dá a nós, o amor deve começar primeiramente por nós. Tudo, tudo na nossa vida, gente, deve começar por nós, porque a mudança, a transformação e o crescimento vem de dentro para fora. Por isso é que eu ainda agora vos dei o exemplo da árvore. A árvore consegue crescer e manter o seu crescimento porque dentro daquilo que a gente não vê, que são as raízes, está a maior força. a carta que vos saiu é a carta do amor, que é o mês de novembro, a energia principal é o amor e dir-vos assim, o amor rodeia todas as vossas conexões, mover-se de forma positiva em todas as áreas da vossa vida. É como se vos dissesse colocar amor em tudo, mas colocar amor em tudo numa medida certa. Numa medida certa. Porque eu quando vos digo aqui vocês estão a evitar sofrer, é cuidar do vosso coração, é amor próprio. É amor próprio, gente. Quando a gente sabe que pode estar a cair ou voltar a cair numa manipulação e a gente de alguma forma, às vezes é difícil, mas de alguma forma a gente tenta-se afastar, tenta-se isolar para não cair no mesmo eu. Isto é amor próprio. Mesmo que a gente até ama outra pessoa. É amor próprio. Por isso, colocar amor em todas as áreas da vossa vida, porque o amor está em todas as vossas conexões e em todas as vossas áreas da vida. Em tudo, nós temos que colocar amor de uma forma saudável. Amor é, para mim, de todas as energias, há muitas, não é? Mas todas as energias, acho que realmente o amor tem um poder e uma força muito grande que nós desconhecemos. Até eu, há coisas se calhar que eu desconheço a nível do poder, da força do amor. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem, enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso mente, se sentirem que a mensagem não é para vocês, soltem-a ao universo. Às pessoas que procuram consulta privada, mapa astral, mapa cabalístico, agora que estamos a chegar ao final do ano, podem também entrar em contato comigo para obter as informações em relação a esse tipo de serviço. O meu muito obrigado, ah, já me esqueci, não se esquecem do vosso like, que é importantíssimo, do vosso comentário e se assim sentirem da vossa partilha, também ajuda a crescer o canal. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.